A batida foi violenta. As imagens mostram o estado em que o carro menor e mais danificado ficou após a colisão com a Hilux. As duas vítimas, um homem e uma mulher, que estavam no Toyota Etios, ficaram encarceradas no interior do veículo. O trabalho do corpo de bombeiros foi intenso. Pelo estado do veículo e cuidado com os passageiros, o resgate das vítimas foi mais complexo e levou quase uma hora para ser concluído. Foi possível acessar pelo porta-malas para verificar que elas estavam estáveis, tinham lesões, mas estavam bem. Por isso, foi pedido o apoio do caminhão para fazer retirada na técnica mais correta, para evitar que a vítima tivesse alguma lesão secundária. Apesar do susto e dos danos materiais, o homem e a mulher que estavam no interior da Hilux não ficaram feridos. De acordo com um relato de testemunhas que presenciaram a colisão e também do motorista que não ficou ferido nessa batida, tudo aconteceu neste cruzamento em um sinaleiro aqui na região do Capão Razo, que foi passado a equipe do corpo de bombeiros, a equipe do batalhão de polícia de trânsito também. É que a Toyota Hilux estava vindo aqui pela rápida, a Otávio Saldanha Maza. E o Etios teria furado a preferencial, furado o sinaleiro aqui pela José Zaleschi. Pelo menos foi isso que foi relatado às equipes que atenderam essa ocorrência. E assim que o veículo teria furado esse sinaleiro, furado a preferencial, os dois se chocaram de maneira violenta, indo até a lateral da pista que resultou nessas duas vítimas encarceradas na noite deste sábado. Aparentemente, um dos veículos furou o sinal e acabou havendo essa colisão. O condutor da Hilux permaneceu no local até a chegada da polícia militar. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool.